Muito bem, então já estamos de volta, de volta com o Balanço Geral, TV Cidade, canal 7, em cima de 13 horas e 17 minutos. Olha, vai ter um show zassa em São Luís do Maranhão e o show é dela, a Belly, a Belly. É o show a Belly que traz nacionalidade do jazz, MPB, o shot e o afro religiosa. A complexidade sentimental de uma mulher que ama outras mulheres. Então, guiada pela sua fé e amor, a Belly busca dar voz a este renascimento enquanto ser no mundo. A Belly tem sua composição, os artistas, né, Belly Nascimento na composição, canto, ela canta. Aí tem a Lois na bateria, Melene Carolina no baixo, Eduardo Peixe na percussão, o Hugo César Linhares na direção musical, o Cláudio Lima no cenário, o João Almeida no figurino, a Cláudia Marreiros na direção artística e produção, Gabriel, Gabriel Campeiro na produção. Esse show vai ser dia 25, quinta-feira, no Centro Cultural Vale Maranhão, na Avenida Henrique Leal, 149, no centro de São Luís do Maranhão. Vale a pena conferir o show da Belly Nascimento. Eu já tive o prazer de entrevistá-la, né, a Belly Nascimento, de uma sonoridade muito do que gostosa para se ouvir, música de verdade, tá, música de verdade. Então, é isso, o grande show da Belly Nascimento no Centro Cultural Vale Maranhão, lá em São Luís, lá na Praia Grande, lá na Praia Grande. Um abraço, Belly, um abraço para você, um abraço também para Luzinete Soares, um abraço também para a doutora Márcia Andréa, muito obrigado a vocês na capital São Luís do Maranhão.